O que é o que tem, Marcelo? Aí, que maravilha! O que é o que é o que é? A ver se tem bem, a ver se tem bem, olha ali. A ver se tem bem, olha ali. Se jogar, se jogar, se jogar a ração, vê o que vai dar. A ver se tem bem, olha ali.